Oi gente, tudo bem? Você gosta de coraçãozinho de galinha? Eu gosto, amo chegar na churrascaria porque o que começa é o coraçãozinho de galinha e a linguiça, eu gosto, hein gente? Mas como eu não tô na churrascaria, eu vou ensinar vocês agora a fazer aqui, no fogão aqui. Vamos lá comigo? Gente, o que eu já fiz? Eu já tirei aqui, ó, dei uma limpadinha aqui no coração, estão vendo? Dei uma boa limpada nele. Essa banhinha, gente, não precisa tirar, tá? Por favor, vocês não precisam tirar nada disso. E o que eu vou colocar agora? Já vou colocar o alho pra fritar. Vamos deixar ele dar uma douradinha aqui. Eu já coloquei o azeite, gente, tá? Vamos dar uma douradinha. Nosso alho tá douradinho, vamos colocar agora nosso coração. Já vou colocar um salzinho. Vou colocar páprica. E molho inglês. E vou deixar agora, quem me conhece já sabe o que eu vou fazer, deixar fritar muito, gente, muito bem. E enquanto frita, eu vou mostrar pra vocês uma pimenta que eu vou usar aqui. Vamos ver se você já conhece essa pimenta aqui. Deixa eu deixar aqui. Olha aqui, gente. Ah, deixa eu mostrar essa daqui. Vocês conhecem essa pimenta? Chama pimenta cambuci. Como chama aí na sua região? Aqui, o nome dela é pimenta cambuci. Ela não tem ardida, ela é saborosa, gente. Então, o que eu fiz? Eu já cortei ela aqui e tirei a semente. Tá? Eu já tirei a semente e depois nós vamos colocar. Tá? Só tô mostrando pra vocês. Ela é muito saborosa, gente. Vale a pena. Não é sempre... Meu marido achou esse giz, não sei onde ele achou. E veio e falei, ah, quer saber? Vou fazer junto com o coração. Porque ela é muito gostosa. E agora, gente, é fritar aqui. Deixar fritar bem. Já vou colocar também molho de pimenta. Esse molho eu dei no canal. Por falta de um, tem até dois molhos que eu dei lá no canal, gente. Vou deixar fritando e já vou me apresentar. Né? Nossa, fiz a maior bagunça aqui na minha mão. Deixa eu secar minha mão. Nem sei se eu espirrei tudo aqui. Gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Uza Leonel. Eu sou aqui da cozinha da Uza. Você tá aqui em casa comigo. Aqui dentro da minha cozinha. Tamo junto aqui, hein? E toda segunda, quarta e sábado às 19 horas tem receita nova no canal. Uma receita mais fácil que a outra. Tá bom? Ah, segue a gente nas redes sociais. TikTok, Instagram e no Face. Tudo que acontece comigo tá lá. Vão lá que vocês ficam sabendo, ó. Rapidinho. Tá bom? Vão pra nossa receita, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa. Você viu que o coração, mostrei, tem aquele monte de banhinha. Sabe aquela banha? E eu não tirei. Então, o que que acontece? A hora que você for fritar, vai soltar bastante óleo. Então, gente, eu tirei bastante. Agora, vocês tão vendo aqui, mas eu tirei bastante. Eu tirei, acho que umas cinco colheres, tá? Tira esse excesso. Tá bom? E agora, o que que nós vamos colocar? Agora que ele tá fritinho, ó. Como tá bem fritinho, agora eu vou colocar água e deixar cozinhando um pouco. A hora que secar, eu volto aqui pra gente continuar a receita, tá? Vou deixar ele cozinhar, que tem que cozinhar. Fritou bem, que faz a diferença, eu sempre falo. Agora, eu vou deixar cozinhando. Já eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, já secou, tá bem fritinho. O que que eu vou colocar agora? Cenoura, pra dar um colorido. Vou colocar também, gente, limão. O limão rosa, que pra mim é o mais gostoso que tem. Limão cravo, acho que também, né? Tem esse nome. Limão caipira. Vou colocar, porque vai dar, fica muito bom esse azedinho. Eita que caiu ali uma sementinha. Vou deixar fritar um pouquinho, pra dar uma amolecida aqui nessa cenoura. Ó o colorido que já fica. Gente, ó, já deu uma fritadinha na cenoura, porque ela é um pouco mais durinha que a pimenta. O que que nós vamos colocar agora? A cebola. E a nossa pimenta cambucil. Eu vou, gente, dar uma corrigida no sal agora, que com certeza vai faltar. Tá? E agora, é paciência. Vamos deixar fritar, pra ela dar uma murchadinha. Fica bonito, né, gente? Ó o colorido. Primeiro a gente come com os olhos, então, olha só. Só de ver isso aqui, já abre o apetite. Vou deixar agora, gente, dar uma murchadinha. Gente, já ficou pronto. Olha que coisa mais linda. Vou colocar nessa vasilhinha linda aqui, pra servir vocês. Olha o colorido disso. Olha só, gente. Olha o colorido que tá. Olha aqui, mostra aqui. E aí, gente? Hã? Ficou bonito, não ficou? Vamos falar a verdade? Um jeito bem diferente da churrascaria. Um jeito bem diferente do churrasquinho que a gente faz em casa. Ficou lindo, colorido, bonito e cheiroso. Tá cheiroso, hein? Muito cheiroso. Deixa eu colocar aqui. Quero mostrar. Cadê, Samuel? Aqui, Samuel. Tão vendo que tá queimado aqui, gente? Isso é coisa de cozinheira. Por que que eu tô mostrando pra vocês o meu queimado? Porque ontem eu passei um dia maravilhoso na chácara, nos amigos bem queridos, e eu quero mandar um beijo especial pra Edirê. Que ontem, gente, que ontem eu tava fazendo, sabe por que que eu tô queimada? Que eu fui fazer torresmo. E pensa que ele estourou e veio aqui, mas valeu, gente, porque eu acho que eu nunca fiz um torresmo tão gostoso em toda a minha vida. Valeu aqui, ó. Doeu, mas tá valendo. Gente, um beijo direto, um dia maravilhoso que nós passamos ontem e quero mandar um beijo pra vocês aqui do canal também, tá bom? Ah, o que que eu vou pedir pra vocês? É o seu like, gente. Deixa o like. Já desce, já faz a inscrição, entendeu? Coisa boa, a gente não pode perder. Vamos compartilhar. Me ajuda lá no Face, no grupo do WhatsApp, tá bom? É coisa boa. Pode compartilhar sem medo, tá bom? Gente, um beijo, até a próxima receita. Tchau, tchau.